3, 2, 1, ação! Estamos a gravar! Mezina, vamos começar. O que é que eu vou fazer agora? Você me mete em música? Tá bom, 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 tá bom! Cara por lá, cara por lá! E aí, Bruno, olha onde tu estás. Fogo está do caraças. Estás aí no meio. Luxúria sensual Aproveita aí agora. Olha aí, está passando a mão. Pachorro, cachorro! Sou animal Luxúria sensual Sou animal Irracional Sou animal Sou animal Sentiste preso Pedro, a luz sai e depois entra assim, está bem? Vamos para trás. Olha o pano aí a mexer. Safada, safada! Baixa o pescoço, baixa o queixo, o olho... É um peço que te prende, tem que passar... Sobe! Passa na cintura! Aí, o meu, os olhos estão longe. Olha para o meu... É bom! Puxa, puxa! Puxa! Tira a altura a puxar! Puxa, puxa, puxa! Puxa! Puxa, mas está sempre tudo bom. É assim que vamos!